Todo mundo gosta de livro de poesias. Imagine então um livro com poesias escritas quando a autora tinha 4, 5, 6 anos. Lançado pela editora Alprint, o sucesso foi tão grande que o livro foi parar até na Bienal de São Paulo. Reino Infantil é o primeiro livro da Ana Flávia Lemos, que mora lá em Alpinópolis, mas já lançou seu livro inclusive na Bienal. Hoje nós recebemos ela aqui nos estúdios da TV Onda Sul e ela vai contar um pouco como que surgiu, Ana, essa ideia, essa vontade de virar escritora. Eu escrevo desde pequena e aí agora minha mãe juntou as poesias que eu tinha feito e tal, resolveu fazer um livro e aí a gente recebeu esse convite da editora para lançar na Bienal. Primeiro vocês colocaram o livro na web e aí depois a editora convidou vocês. Isso. Primeiro ele estava na forma de e-book, livro digital, e a editora viu e a gente acabou fazendo um contrato e aí acabamos no Bienal do livro. A Bienal de São Paulo, onde muitos artistas lançam livros, você também foi lá? Como que foi? Foi muito emocionante? Nossa, é incrível. Você vê autores de todos os lugares, todos os estilos. Muito bom. Foi uma coisa não esquecível e eu recomendo para todo mundo. Tem poesias no seu livro que você escreveu com quatro anos de idade, é isso? É. Dos quatro aos doze, mais ou menos, foram escritas assim. E você já está trabalhando no próximo livro? Muito difícil, hein? Ai, eu queria ir, só que, vamos ver, né? É muito difícil essa carreira e por enquanto eu quero estudar, formar. Pretende estudar o quê? Não sei ainda. Alguma coisa envolvendo escrita, jornalismo, direito? É, alguma coisa nessa área. E é difícil para quem quer ser escritor ou escritora? Tem alguma dica? A única dica é para ler muito. Quanto mais você lê, mais você tem ideia e melhor fica a imaginação da gente. Para quem gosta de poesias e quiser adquirir o Reino Infantil, Ana dá a dica. O livro, ele é vendido no site da editora, na Livraria Cultura, Saraiva, Siciliano, Martins Fonte, e também na cidade, na Ventania, ou pelo e-mail mesmo. Pode falar com o e-mail. É, fabiola, underline anjos, underline lemos, arroba hotmail.com Reino Infantil, um livro para todas as idades e escrito em todas as idades.